oi gente tudo bem eu tô aqui na pracinha perto de casa e deu uma chuva bem forte e vocês podem observar que caíram árvores né olha a ave no chão é mas é um lugar muito bonito aqui mas tem outra árvore ali caída ao chão vendo ali ó a chuva foi muito forte mas aqui é lindo tem um campo de futebol logo à frente né a pista de caminhada aqui olha com futebol lá é parecendo um pedinho ali mas é ali é o campo de futebol a quadra esse dá para mostrar olha na quadra mas a distância olha lá tá vendo a distância vocês vê campo de futebol tem uma academia daquelas públicas na praça bem mais a distância ainda bastante ervoreiros muito bonito mas caiu uma árvore aqui que dó né mas acontece porque a chuva foi muito forte sabe gente mas eu tô vendo aqui uma árvore aqui que tá assim só um galho que caiu sabe outro tá firme tem muitas outras né olha tem essas aqui que onde as pessoas ficam gostam de ficar sentadas às vezes nos bancos muito bom mesmo é um lugar muito gostoso de ficar é eu sempre venho aqui como é desculpa eu eu quero fazer assim tipo um projeto de não deixar mais aqui de morrer porque quando eu tô em casa faço tudo por ela e vejo que não vai dar para salvar eu penso só uma árvore árvore viva mesmo e como eu na minha casa não tem uma árvore viva assim tem aqui perto né nesse campo que é bem pertinho então é eu vim até aqui a distância tem bastante árvore tá vendo mas eu tô vendo essa aqui com bastante galhos olha então eu tô pensando em colocar nessa que tá firme essa daqui não vai cair ó gente tá tá ó meio cair não tá tá eu vou tá aqui sempre observando aqui ó que bonita que ela está né então eu trouxe várias muras de orquídeas pra me plantar gente eu trouxe um balde cheio de orquídeas porque eu quero plantar nessa árvore Porque já aqui na minha casa eu não consegui, acredito que uma árvore viva, elas não vão morrer, sabe? Porque a árvore viva é muito bom, né? Ela é muito forte, ela é, tá vendo? Tem broto novo e tem uma árvore que tá bem arraizada, bem firme. Então, a orquídea vai dar certinho aqui, sabe? Então, quando eu vejo que eu faço o possível e não consigo salvá-la, eu dou um jeito, sabe? Aí eu pensei, já sei, tem umas árvores ali e eu vou lá colocar as orquídeas. E eu tenho certeza que elas vão ficar bem, né? E o que eu tenho em mente é assim, não deixar as orquídeas morrerem, sabe? Eu não gosto que elas morrem. E ninguém deve gostar e querer isso, porque a gente quer que elas vivam, né? Quem não quer? A natureza é linda. Então, eu trouxe aqui as plantas. Vou começar a colocar. Gente, é tudo muito bonito. Olha aqui. Aqui é muito lindo, né? Apesar do movimento, né? O barulho, mas não vai atrapalhar o vídeo, não. Aí, gente, essa aqui, ó. Olha que planta bonita. Ela vem até florear ali. Vendo a flor? Tá num tronquinho, tava pendurada. Mesmo assim, ela não tá querendo ir pra frente. Tá com o broto ali, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Tem duas plantas. Tem uma aqui e tem outra aqui. Ela tá com uma espada floreal. Olha que bonitinha. Mas eu vou colocar ela aqui, porque aqui ela vai se agarrar e vai ficar muito bem aqui, ó. Tá vendo? E aqui sim, ela vai ficar bem, vai florir, tá? E eu tenho certeza que aqui vai dar certo. Porque tem os galhos das árvores também que faz um certo sombreamento e ela não vai queimar. Fica aí, bonitinha. Você vai dar flor. E é isso que eu quero. Porque ela fica muito bem aí. Bom, uma eu já coloquei. Agora eu vou colocar as outras, né? Porque eu trouxe várias. Mas essa aqui também, essa é a dendope. Já plantada, enraizada, né? Isso aqui, aqui, ela vai ter, olha. Ai, puro, árvore viva, é tudo que ela gosta. Então, eu vou deixar ela nesse cantinho aqui. Aqui ela vai ficar bem. Porque aqui, ela vai enraizar. E eu ponho ela tombadinha, para as raízes logo em direção da árvore. Aqui, tá vendo? Vai dar super certo, viu, gente? Aqui. Vou colocar ela em pé assim. Mas eu quero que ela tenha um certo sombreamento. E que encoste na árvore para arraizar. Bom, ficou bem aí, né? Vou botar mais um. Essa aqui é um outro tronquinho. Vamos ver um outro lugar para ela. Que também vai ficar muito bem. Tem que observar bastante, né, gente? Porque ela tem que ficar em um lugar onde vai fixar direitinho. Aqui, por exemplo, olha que beleza. Aqui vai dar certo. Ela tem até um bruto ali, enraizado. Que ela vai ficar muito bem. Tem a esperança que a hora que eu volto aqui, ela vai estar aqui assim, bem bonitinha. Como eu venho visitá-la todo dia, eu vou vir. Eu, conforme for o desenvolvimento, talvez eu amarre ela. Não está precisando porque ela está encaixando direitinho aqui. Mas se precisar, eu amar, né? Eu venho visitá-la todo dia, ver como está o andamento, né? O enraizamento dela. Ela ficou muito bem aqui, gente. Olha que gracinha. Não é? Ah, bonitinho demais, né, gente? Olha que lindo. Olha. Tem uma bramelinha aqui, ó. Bonitinha. Fazer companhia para ela. Bom, tem mais, gente. Mas, trouxe também essas outras aqui. Que está com o brotinho bonitinho, ó. Que gracinha. Tem raizinha, brotinha. Vou colocar ela mais embaixo aqui. Porque aqui, ó. Ali, está vendo? Fica bonitinho lá, ó. Olha, ali ela vai ficar bem mesmo. A gente coloca sempre nessas bifurcações, assim. Dá muito certo. Aqui também tem uma bifurcação que vai dar certo. Vou colocar essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa eu vou colocar aqui nessa bifurcação. Vai dar muito certo. Ó, viu? Gente, façam isso. Se fizer que é o orquídeo, não está dando certo. Não está indo muito para frente. Coloca numa ave viva. Viu? É uma forma de salvá-la mesmo. Aqui, ó. Que bifurcação boa aqui. Aí, colocar ela aqui, ó. E essa aqui, no caso, acho que eu vou amarrar ela. Sabe? Vendo, ó. Vou amarrar ela aí. A outra tem mais. Eu trouxe muitas. Porque eu quero que ela salva, salve, gente. Eu não quero que ela morra. E eu tenho certeza que a ave viva, ela vai conseguir se salvar. Porque a ave viva, eu chamo de mãe natureza, né? A mãe natureza vai tomar conta. E ela vai ficar muito bem aqui. Acho que eu vou colocar essa aqui. Porque ela gosta de sol. E aqui pega o sol da manhã, né? Vai dar muito certo. Aqui tem uma bifurcação também. Talvez eu tenha que amarrar aqui. Porque ela não está encaixando. E quando não encaixa, eu procuro um outro lugar. Aqui. Aqui, gente. Aqui vai dar certo. Ó. Aqui vai ficar bonito. Não vai? Olha. Nossa. Está vendo? Não tem a bifurcação. Aqui ela vai ficar muito bem. Ó. Já ficou. Está vendo? Se precisar, eu amar. Mas, por enquanto, acho que vai dar no certo. É assim, do jeito que está. Tem mais outra aqui, bonitinha. Que gracinha. Olha essa aqui, bonitinha. Tem essa aqui, gente. Está vendo? Vou colocar ela também em outra bifurcação. Vou ver. Acho que aqui. Aqui vai dar. Ó. Bem, a gente tem que ficar assim, ó. Na bifurcação. Aonde? Está vendo? Infelizmente, eu não posso deixar ela muito exposta. Porque, às vezes, alguém pega, né? Sem querer. Ou querendo. Não sei. Mas, eu não quero que pegue, não. Eu quero que ela fique aqui, sabe? Porque eu sei que elas vão ter vidinha boa. Né? O espaço que elas gostam. Ó. Essa também. Aí, eu vou amarrar ela. Tem mais duas. Tem mais duas peças aqui, então. Também vou colocar aqui. Bom. Vão ser vizinhos. Vão ficar próximas umas das outras. Deixa eu ver onde eu vou colocar essa. Acho que é aqui. Perto dessa outra. Perto dessa outra. Vai ficar muito bom também. Gente, o sol está refletindo. Não sei se está dando para vocês. É direitinho. Mas, que está ficando bonito. Está, viu? Ó. Essa vai ser vizinha dessa. Ó. Como vai ficar bonito. Gente, eu quero chegar aqui e encontrar florida. Porque se eu, agora eu planto, até o fim do ano, ela já vai estar, né? Raizada, porque que agora vem a raiz, a floração e depois, né? Ela vai continuar aqui, bonitinha, assim. E eu feliz em visitá-la, vê-la que está bem. Façam isso também. Quando vocês tiverem uma alquide, que não estiver indo bem na casa de vocês. Se vocês tiverem uma alquide, façam isso. Como eu não tenho, e eu gosto muito de ver a cidade florida. Então, eu estou fazendo isso. Estou vindo aqui até a praça e fiz isso, tá? Acredito que vai dar muito certo, né? Já deu, porque elas estão felizes ali, ó. Balançando aqui, ó. A gente vê que ela está muito bem. Essa aqui vai florir logo, logo. Conforme eu mostrei, ela, ó. Ela está com uma espata floral ali, gente, ó. Que bonitinha. Essa aqui, foi a valquiriana, viu? De cá. Essa dela é a catileia. Mas essa aqui é a valquiriana, né? E mais um fundo, adendobe. Ah, gente, aqui vai dar muito certo, né? Se Deus quiser, essa outra. Vai ficar muito bonitinha aqui. Vai ficar muito bem, espero. Tá? Depois eu venho mostrar para vocês. Assim que ela estiver florida e enraizada, eu venho mostrar, tá? Então, é isso. Fica com Deus. Quem gostou, compartilha. Se inscreva no canal. Façam isso, gente. Quando você estiver um pouquinho de debilitada, coloque numa árvore, viu? Ela não morre. Pode ter certeza. Porque muitas vezes eu coloco também na UTI, mas nem sempre salvo. Mas aqui na Arviva, ela vai salvar, com certeza. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau.